O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do Poder Público Estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas você sabia que junto ao TCE existe o Ministério Público de Contas? É isso que vamos descobrir hoje. Qual a função do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo? O Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo exerce a função de representante da sociedade paulista junto ao Tribunal de Contas do Estado. Este tribunal tem a função de fiscalizar os recursos públicos do Estado de São Paulo e dos 644 municípios. Portanto, ao lado do tribunal atua o Ministério Público, que tem por função zelar pelo interesse público, fazer sustentações orais, fazer requerimentos, sempre visando a defesa do erário e a proteção do interesse da sociedade paulista. Vamos ver mais de perto como funciona o Ministério Público de Contas junto ao TCE? Todo órgão julgador, como os Tribunais de Contas, precisa incluir o Ministério Público em seus processos para que ele atue como fiscal da lei. Junto ao TCE de São Paulo está o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que auxilia o tribunal na missão de garantir a responsabilidade fiscal e a boa gestão pública. O MPC atua exclusivamente nos processos do TCE e, por lei, deve participar de todas as sessões de julgamento das câmaras e do tribunal pleno. Durante as sessões, um de seus nove procuradores precisa garantir o fiel cumprimento da lei e pode, por exemplo, pedir vista de um processo ou fazer sustentação oral para defender a sociedade. O Ministério Público de Contas é o grande aliado do TCE de São Paulo na tarefa de fiscalizar para a aplicação do dinheiro público. Agora eu sei um pouco mais sobre o Ministério Público de Contas junto ao TCE. E você também. Até a próxima. Tchau!